O senhor tende a pagar o aluguel? Vou entrar no banheiro, porque se o senhor Barriga resolver entrar na minha casa atrás de mim, a porta do banheiro é a única que tem chave. Isso, 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 isso. E quando o senhor Barriga for embora, você grita, já se foi o disco voador. Pra quê? Pra eu sair do banheiro. Não vou ficar lá o resto da vida, não é? Bom, pra falar a verdade... E se não se mete nisso, filha, por favor. Não vai me falhar, hein, Chavinho? Não. Ih, já chegou o disco voador. Ai, meu Deus do céu. Paizinha, 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 onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? O senhor não é minha mãezinha? Afortunadamente. Então, por que você disse que chegou o disco voador, Chaves? Porque chegou o senhor Barriga. Porque... É mesmo, parei do disco voador. Não, Kiko. O seu Barriga não parece um disco voador. Parece uma melancia voadora. O que? Não, com licencinha. Aqui a melancia voadora. Melão voador. Bola voadora. Isso mesmo. Bola terrestre. Não deu. Está aí sua mãe? Da parte de quem? Está ou não está? Não está, mas ela não volta a demorar. Eu voltarei. Fora daqui! E você, Chaves? Por que disse que já chegou o disco voador, se nem mesmo chegou a minha mãe? E o que tem a ver sua mãe com o disco voador? Ah, é porque minha mãe disse que ia me trazer um disco voador de brinquedo. Ah, para o prósito. Já se foi o disco voador. Obrigado, Chaves. Não tem por onde. Onde será que está esse bendito transistor? Descobre o disco voador de brinquedo. Adivinha o que é? Deve ser a estátua da liberdade. Não. 20 quilos de cimento. Não. Um bosque para brincar de chapeuzinho e lobo. Não. 50 cabritas para brincar de cabra cega. Não, tesouro também não. Ah, então não deu. Você não estava esperando que eu chegasse com isso? Olha, Chaves, já chegou o meu disco voador. Obrigado, mãesinha. Gostou? Adorei. Ai, que bom, tesouro. Mas cuide bem, hein? Ele me custou um olho da cara. Você ficou com a olha? Não, tesouro. Eu quero dizer que ele custou muito dinheiro. Ah? De modo que procure não emprestar a qualquer tonto que apareça, porque vai destruir num instante. Lamento, Chaves. Mas há brinquedos que não durariam um minuto em mãos de vândalos. E o que é que você estava dizendo, mamãe? Sim. Sim, tesouro. De qualquer modo, cuide bem. Sim, mãesinha. E pronto, nós chegamos. Agora só nos falta um campo de aterrissagem. Vamos achar um campo de aterrissagem. No instantinho, vamos encontrar um campo de aterrissagem. Isso vai ser legal. Aqui. 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 Um campo de aterrissagem. Pronto. Prontinho. Agora só falta eu ir buscar o meu... Ele sumiu? Mamãe! Já se põe o disco voador! Obrigado, Keto. Obrigado. Onde será que foi parar o bendito transistor? Chaves, por que o seu Madruga me agradeceu? E sabe o que é? É que ele pensa que... Nossa! Já chegou o disco voador! Onde está? Onde está o meu disco voador? Não seja burro. Estou falando do seu barriga. O quê? Eu estou falando do meu brinquedo. Mamãe! Já se põe o disco voador! Ao contrário! Já chegou o disco voador! É nada! Já se põe o disco voador! Não, já chegou! Já se põe o disco voador! Não! Já se põe! Já chegou! Já se põe! Já chegou! Já chega! Estão brincando ou estão tentando... Digo, o senhor conseguiu ver o disco voador? Digo, não. Digo... Tinha que ser o tonto do Chaves. Aposto que foi quem roubou. Eu não roubei nada porque eu não sou nenhum roubão. Ah, não! Pois então, onde está o disco voador? Talvez já esteja lá em Vênus. Em Júpiter. Em Marte! E Mercúrio! Não deu. Não, tesouro, não. O que acontece é que a sua inocência não permite que você perceba toda a maldade que o rodeia. Mas não importa, tesouro. Pelo menos já sabemos o quanto vale o tonto do Chaves. Nem cinco centavos. Eu juro que não tenho nem cinco centavos, senhor Barriga. Espera que eu acredite. Quem pensa que eu sou? Uma coisa redonda? Sim! Não, eu não vi, não. Tem certeza? Espera. Onde eu vi uma coisa redonda? No banheiro. Escondendo-se no banheiro para não pagar o aluguel. O senhor não tem vergonha? Ah, senhor Barriga, é que quando a fome aperta, a vergonha é frouxa. O senhor sabe o que eu trago no estômago desde ontem? Um coice de burro? É mentira. Eu não deconho nenhum e ninguém, vai. Então, onde diabo foi se meter esse disco voador? Na vasilha. Eu lhe dou minha palavra de honra que o dinheiro estava na vasilha, senhor Barriga. Sempre diz a mesma coisa. Além do mais, diz que não traz desde ontem no estômago mais que um prato de feijão. Mas sabe o que eu trago? Uma criança. É verdade. Passou um menino por aqui. Era um menino que se parecia... Se parecia muito comigo, sabe? Mentioso! Deixe, tesouro. O melhor que você tem a fazer é não tornar a se juntar com ladrões. Quem é ladrão? Você! Você é um ladrão! Não quero continuar discutindo por uma razão. Hoje é a primeira vez que eu chego a esta vila sem que o Chaves me receba como uma pancada. E quero continuar invicto. Com licença. Aqui está o seu brinquedo. Me dá o chavinho! Existem. Existem os desculpadores. Existem... Existem os desculpas. Existem os desculpas. Transcrição e Legendas Pedro Negri